Fala galera, estamos de volta com o The Forest e hoje a gente vai explorar uma caverna aqui que me deram uma dica Uma caverna muito boa que tem um negócio que eu estava procurando há muito tempo que é a câmera, a câmera de filmagem A gente lendo no mapa aqui, do lado esquerdo, onde está aquele marcado como se fosse um acampamento mesmo dos canibais Outro ponto de referência é que nesses containers aqui na beira da praia, a gente vai vir aqui e vai chegar nessa entrada aqui Vamos entrar logo, sem perder tempo Travadinha o delay Minha lanterna Vamos invadir esse trem aqui Por aqui, que já tem um acampamento aqui dos Meliantes Cadê? Tinha uma bebida aqui, mano Achei a pinga aqui Aqui a gente já acha a primeira fita Fita com etiqueta chega de Megan, o que? Tá Vou marcar aqui porque é o seguinte, a luz da fogueira vai me dar uma referência pra me fugir caso necessário Sabe como é que é, né, velho? Ah, já tinha achado uma A chegada de Megan e abrindo o artefato Quando a gente achar a câmera a gente já vai poder ver esses vídeos aqui Pega a bendita aqui Lanterninha Aqui eu acho que por enquanto não tem inimigos É, por enquanto tranquilo Tem dois caminhos Me falaram pra seguir reto que aqui parece que só tem uma roupa Depois na volta a gente dá uma olhada Vamos seguir reto Vamos pro objetivo principal Seguindo aqui Abaixa ali Vai reto Por enquanto tudo de boa Tudo suave Eita porra É Pois é Aqui eu já consigo ouvir uns Meliantes ali Vamos analisar aqui Três Meliantes Então a gente já vai como Pega a pinga Pega o pano Aproveita e já faz mais Que eu acho que o bicho vai pegar ali embaixo Vai mais um Deixa uma pinga aí pra não ir beber depois Oh, tira isso Tira Isso, beleza Pega a pinga aqui Já acende aqui E aí eles resolvem correr Na hora que eu acendi Na hora que eu acendi a cachaça Aqui Cacete, hein Tá vendo que isso aqui vai demorar Apaga a pinga Vamos atrair eles pra cá Estratégia, galera Aqui Aqui é só na estratégia A gente vem como A gente acende E Não deu certo A gente acende E a gente Taca-lhe fogo Na junta do maluco Aqui a gente acende de novo E a gente acerta Esse daqui Deixa queimar Deixa queimar Só tem mais um Vamos finalizar aqui No orc flecha Um morreu Beleza É o que a gente quer Deixa eu dar uma flechada Aqui no pé da venta dele Esse aqui já deve estar Nas últimas A gente finaliza ele Na flecha Aquela teoria Da luz vermelha Aqui, cara Tá procedendo muito Você vê que com o sinalizador ali Ele fica meio bobão Como se a luz vermelha Hipnotizasse ele Olha lá O cara tá de boa Tá com uma flecha nas costas Vai Qual é o problema? Normal Nossa Headshot Pega a lanterna aqui Apesar de que ele vai guardar Pra descer Ah, ele guardou a espada Beleza Vamos descer Tranquilo Por enquanto Tem um cadáver aqui Outro cadáver aqui Vamos seguir E aqui o meliante Com a flecha na testa Beleza São três aqui então Vamos seguir aqui Se eu não me engano O punk é aqui Atrás desse negócio aqui Deixa eu pegar meu machado Que é mais fácil O cara tá fraco Beleza Vamos seguir aqui Bang louco Tá aqui galera Nossa Caraca Caraca Que monte de corpo Que bagulho feio Doido Ai 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 As costas Não, não é as costas É lá embaixo mesmo Esse barulho Cadê o meliante Parece Parece que lá Tem um 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 bicho doido Bicho doido Bicho doido Só tô vendo um monte de bebê O bicho doido deve tá aqui embaixo Vamos tentar Chamar ele Um sinalizador Né Nosso grande amigo Aqui Vamos ver se ele aparece Com a luz vermelha Bom Os bebês tão indo Cadê o meliante Olha lá Olha o bicho vindo Moleque Cadê Ele tá lá Na frente Lá Tacar mais um aqui Ah Ele aqui Ele tá aqui embaixo Você vê pulando ali Aí Aí que tá É problema Como é que eu vou descer Com a corda Pelas costas Esperando aquele bicho Ele comer meu What Vamos Vamos Estratégia Estratégias Ai caralho Não consigo acertar daqui Tem que esperar ele ir pra lá Mas Me deram outra dica Uma dica muito interessante Que a gente pode tentar agora Na verdade Eu vou fazer isso A gente voltando aqui É Pela direita Que tem outra cordinha Pra descer Beleza Lá vai ter Tem um monte de nego lá Só que Vamos dar uma desoiada aqui Se a gente for ligeiro A gente consegue Que aqui é o seguinte Vamos aqui Lá na frente Olha O meu tom de voz abaixando Por causa do medo Lá na frente Tem um monte de nego Vou pegar aqui Que interessante Mas antes Mas antes de chegar lá Vai ter Dinamite Aqui Che, che, che Calma Eu acho que só posso carregar isso Ih, rapaz Eu acordei Os meliante Bom Já que eu acordei Eles Vamos finalizar Você viu Que interessante Ele estava dormindo Trepado Na Parede Da caverna Bom A gente tem que agradecer Os bugs Pega o isqueiro Calma Ele está preso ali Deixa vir Deixa vir Ó Ó Ainda faz como Ó Ainda vai torrando Torrando Vamos usar a parede aqui De escudo E a gente vai como Vai torrando eles Ainda tem outro meliante Vem meliante Beleza Deixa ele torrar Boa Eles dormem que nem morcego Cara Trepado No Dá mais uma torradinha nele Já era Faleceu Beleza Então Né Estamos aí Aprendendo muitos macetes Hoje Beleza Por enquanto Por enquanto lá Não interessa Vamos ao objetivo Principal Cadê O vagabundo Está aqui embaixo Cara Olha ele ali Olha ele ali Que mão de perna Pega 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 dinamite Deixa mirado Já nele Acende E E manda Boa Boa Muito boa Morreu Não Isso é muito fácil Manda outra Aqui Lá Para o meio Lá dos bebês Explode Boa Não 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 Morreu Não Eu acho Que ele morreu Eu acho Que não O bicho Está bravo Eu ia descer Eu ia tomar No toba Já Então Vamos fazer Os macetes Eu tenho mais Três Sinalizador Não vou descer Lá com aquele Bicho Me esperando Mas nem Lá com a bexiga Vai lá Vai para a luz Isso Vá para a luz Nossa Tem mais um dinamite Vamos pegar um Molotov 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 Também é legal Deixa ele aceso Já Na hora que o bicho Passar Ali não vai Não vai estar como Já esperando ele Caraca Ele não vai sair Daqui de baixo Ciência Aqui tem que ser Paciência Se eu não me engano Aquele bicho Cheio de braço É um dos mais fortes Se não for mais forte Não é mais resistente Pera ali Taca Pegou 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 Boa garoto Deixei ele queimar Beleza Aproveita que ele está Ocupado E já como Flecha no pé Da venta dele Mais uma Boa Ele está preso Ele está preso Aproveita Aproveita Descarrega Descarrega Quatro flechas Cinco flechas Seis flechas Sete flechas Morreu Morreu Vai ter uns bebê lá embaixo Beleza Então Concluímos o que Uma dinamite Duas dinamites Que eu taquei nele Se não me engano Um molotov E sete flechas Para matar esse bicho Eu acho que tem bebê Eu acho que tem bebê vivo Aqui Você escutou o barulho Pega os Vamos pegar aqui Mais uma armadura sinistra Se eu não me engano Armadura sinisculetada Eu acho que tem mais bebê vivo Aqui Eu escutei barulho de bicho Está morto mesmo Tá Está morto Credo Lugar feio Então aqui A gente É o cartão Será que é o cartão Que abre o barco Agora Obviamente A gente vai lá testar E A gente achou a câmera Legal Guarda essa câmera Está vendo que você está Aqui não é o T-Lash Para você ficar com a câmera Na mão E aqui não tem mais nada Ai meu Deus Que barulho é esse Bom Tranquilo né Vamos Fazer uma coisa importante Agora que é salvar Se caso a gente não Tem que passar por isso tudo de novo E E a gente vai testar esse cartão Né Por que não Vamos lá Galera Aqui realmente Aquela Aquela lugar que a gente passou Que não desceu Lá realmente só tem Uma roupa lá Nada a ver E remédio Então Se você tiver sem Antes de descer para lá Desce lá E pega os remédios lá Não tem nada demais Não tem bicho Não tem nada Pode ser de boa Bom Chegamos aqui Perto do barco Para quem não viu O primeiro vídeo Da série Esse aqui é o meu primeiro acampamento Não pode ver Uma adilha para todo lado Porque eu sou um baita De um cagão mesmo Temos aqui no barquinho Cadê É Olha Moedinhas Da respalde Comida Direto Tanque de oxigênio Mas eu ainda não achei o negócio Vamos no que interessa Né Que é aqui E aí Vamos ver Será que dá certo Cadê Cartão de acesso E aí Ih rapaz Eu acho que não Pera aí Pode ser usado Para abrir uma porta Certo Mas que porta Bom Aparentemente Não é dessa porta Eu não sei Tentei tudo Com tal jeito Aqui Caso alguém souber Como é que abre Ou Da onde que é esse cartão Por gentileza Compartilha aí Mas antes Vamos combinar aqui Com a Abrindo Abrindo Artefato Tá Interessante Vamos combinar Com a chegada Da Megan Aqui Agora Helicóptero Uma criança Com um inalador Mostrando a ilha Ih rapaz É bom galera É isso aí Encontramos a câmera Para a gente entender Um pouco mais Da história Não foi tão difícil Para falar a verdade Daquele jeito Que eu fiz lá Foi bem tranquilo E agora Descobri De onde que é esse cartão E onde que acha O bendito Dessa porta aqui Porque o cartão Não deu certo Eu fiquei triste Valeu galera Que assistiu aí O teu vídeo até agora Até o próximo vídeo Falou Não funciona Que merda